O Tribunal Superior Eleitoral lançou nesta semana um chatbot que é um aplicativo para você eleitor que está em casa tirar as suas dúvidas você vai poder baixar esse aplicativo no seu aparelho celular, no seu smartphone para que você possa tirar as suas dúvidas é um aplicativo muito importante que vai ajudar você nessas eleições em todos os lugares aqui em Rolim de Moura também lembrando a você que está em casa acompanhando aqui nossa programação aqui o cartório eleitoral, o fórum eleitoral do município de Rolim de Moura também tem um chatbot e o Ivair vai explicar para você como você vai usar e para que realmente vai servir esse chatbot o TSE lançou essa ferramenta, está disponível a população no site do TSE é um sistema de chatbot, de respostas automatizadas em que o cidadão pode consultar as suas dúvidas e a própria inteligência artificial seleciona as respostas e passa essa resposta ao cidadão para aqueles que quiserem utilizar essa ferramenta é só digitar no página de pesquisa tira dúvida do TSE, o primeiro link é só clicar lá aí tem duas possibilidades ou apontando a câmera para um QR Code ou adicionando um número com o endereço que está na página do TSE a partir disso a pessoa pode interagir com o sistema de tira dúvidas de acordo com o Ivair, o e-título é um aplicativo muito importante e que vai ajudar muito o eleitor nesse ano de eleições municipais dar mais comodidade ao cidadão, evitando qualquer tipo de aglomeração e também o despenho de tempo assim a pessoa da própria casa pode consultar as suas dúvidas tirar as suas dúvidas nesse aplicativo e em outros aplicativos também da justiça eleitoral como por exemplo o e-título ressalto que esse ano a ferramenta do e-título será fundamental para os nossos eleitores consultar previamente o seu local de votação a sua sessão especificamente porque esse ano devido à pandemia e uma série de outros problemas o TSE não conseguiu adquirir o quantitativo de urna necessário então foi necessário distribuir eleitores de sessão para outras sessões do mesmo local de votação a título de exemplo, podemos pegar um local de votação aqui do nosso município por exemplo a escola Luísio a sessão, a título de exemplo, a sessão 5 o que aconteceu? ela foi distribuída, ela foi dissolvida entre as várias sessões da escola Luísio então os eleitores da sessão 5 uns podem ter ido para a sessão 2 outros para a sessão 10 outros para a sessão 3 por isso é fundamental baixar o aplicativo e-título que lá a pessoa vai poder consultar em tempo real a situação da sessão entretanto essa consulta estará disponível 3 dias antes da eleição o eleitor vai conseguir consultar agora o local onde vota mas especificamente a sessão para onde foi distribuída 3 dias antes das eleições o cartório eleitoral de Rolim de Moura também tem o chatbot para os eleitores tirarem suas dúvidas os eleitores da nossa cidade eles podem mandar uma mensagem de whatsapp para o número 999153813 que tem um robô que faz as respostas automatizadas das principais dúvidas dos nossos eleitores como certidão de quitação certidão de crimes eleitorais filiação partidária entre outros assuntos então nesse nosso chatbot nessa nossa ferramenta aqui de Rolim de Moura também é usada para selecionar as dúvidas dos nossos eleitores aqui e aí